A Beats anunciou uma parceria com uma marca de roupa para entregar duas versões customizadas do fone de ouvido Studio 3 Wireless. A novidade é limitada e tem o mesmo valor dos modelos tradicionais. Confiram agora. A Beats anunciou nesta semana uma parceria com a marca de roupas Mad Happy para entregar duas versões customizadas do Studio 3 Wireless. Em edição limitada, os produtos ganham novas cores e seguem basicamente com o mesmo valor sugerido para o modelo tradicional. O fone é um over-ear com um cancelamento de ruído e carrega o chip Apple W1 para pareamento mais veloz com produtos da maçã. O equipamento oferece bateria para até 40 horas de reprodução de música ou 22 horas com o isolamento ativado. A conexão USB oferece 3 horas de autonomia com apenas 10 minutos plugado em alguma fonte de energia. Apesar do carregamento ultra-veloz, o produto não acompanha carregador de tomada. Mesmo focado no iOS, o Beats Studio 3 Wireless é compatível com Android e Windows. Com a parceria entre a Beats e a Mad Happy, o Studio 3 Wireless, que já é comercializado até mesmo no Brasil em sete opções de cores diferentes, ganha mais dois acabamentos únicos, chamados Heat e Ice. O fone de ouvido pode chegar ao consumidor na cor preta ou branca, com tons mais azulados. O valor cobrado é basicamente o mesmo do lançamento, custando R$ 2.300 na loja da marca de roupas americana e R$ 2.500 no site da Beats do Brasil. A Volvo anunciou que vai entregar uma rede de recarga rápida de carros elétricos em rodovias da região sudeste do Brasil. Os pontos vão permitir uma recarga de até 80% em 35 minutos. Acompanhe. A Volvo anunciou nesta quarta-feira que vai entregar uma rede com 13 postos de recarga rápida em rodovias localizadas na região sudeste do Brasil. A meta é concluir a instalação dos componentes até abril de 2022. De acordo com a marca sueca, esta é apenas a primeira de cinco fases para ampliar o abastecimento rodoviário no país. Tendo São Paulo como base, a rede também vai ser instalada nas cidades de Uberlândia e Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Baixada Santista, em Presidente Prudente, no interior paulista, em Londrina e em Curitiba, cidades do Paraná. Cada eletroposto vai ter um carregador rápido com 150 kWh de potência e dois plugues do tipo 2. De acordo com a Volvo, estes carregadores permitem uma recarga de até 80% da bateria em 35 minutos. Vale ainda ressaltar que os postos não vão ser exclusivos para veículos elétricos e híbridos da Volvo. Por enquanto, as recargas vão ser gratuitas. Tchau, tchau.